Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Luiz, tinha um sistema de câmeras para poder saber quando a polícia está chegando e também tem um outro detalhezinho que eu vou aqui falar com o tenente, que aí ele vai falar melhor aí sobre essa ocorrência, nada melhor do que a pessoa que realmente estava lá, que fez aí um belo trabalho, né, tenente? Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Namira, estamos ao vivo com o programa Namira, com Luiz Rodrigues, né, bom dia. Bom dia, bom dia Luiz, bom dia a todos que estão assistindo, bom dia Bárbara. Obrigada. Tenente, conta pra gente como foi essa situação, a população fez essa denúncia anônima e aí vocês foram até a rua Curitiba, até o Nova Vitória, pra poder averiguar. Conta pra gente todos os detalhes dessa ocorrência. Justamente, né, parabenizar também a população que foi de suma importância pra que a gente tivesse êxito nessa ação, né, que fez realmente a denúncia ali com riqueza de detalhes e forneceu todos os subsídios que a gente precisava pra poder chegar no local com segurança, né. A gente recebeu essa denúncia no início da noite e a gente passou, assim, sem levantar muita suspeita ali por parte deles e viu que realmente tudo que estava ali escrito na denúncia estava realmente acontecendo. A gente, por motivo de segurança, né, a gente preferiu agir no início da manhã, no final da madrugada, no início da manhã, e a gente encontrou esse casal, né, chamou a atenção da gente essa situação, é uma instância bem humilde e com esse sistema de segurança, com câmeras, né, que monitorava a entrada da rua e a entrada do local, o acesso do box lá deles, né, do kitnet deles. A gente chegando, a gente visualizou a espingarda de ar comprimido, a gente entrou no quarto e o Tiago, no caso, falou pra gente que estava com esse revólver lá dentro e a gente encontrou também mais um simulacro de revólver e fomos encontrando outros materiais, diversos insumos pra embalagem de drogas, né. Então, assim, a história... Agora, tenente, inclusive, a gente estava conversando mais cedo, vendo, tinha até uma maquininha, né, que eles usavam aí pra esse comércio, modernizando aí, infelizmente, o sistema de tráfico de drogas. Sim, a situação, a gente encontrou a maquininha, a gente trouxe pra cá, pra Polícia Civil, realmente, fazer essa investigação, trouxemos o HD do sistema de câmeras pra que eles pudessem ter, também, agora a gente vai subsidiar a investigação da Polícia Civil e agora eles vão poder ver quem compra, se compra, como compra, se há dinheiro ou há cartão, se realmente já está evoluído a esse ponto, né. E, assim, tudo que a gente pôde fornecer, a gente trouxe pra que eles possam fazer a investigação da melhor maneira possível, né. E destacar, realmente, mais uma vez, a situação da atuação da população. Então, você que sabe de uma situação dessa, que pode ajudar a polícia, né, seja os nossos olhos, nos ajude, né, que a gente tem todo o prazer em ajudar a população, né, isso é uma via que a gente só tem a ganhar, né. Posso passar os números? Sim, pode. Isso que eu já ia perguntar aqui pro senhor, tenente. Tem um número que a população pode entrar em contato diretamente aí com a Quarta Cicom, né, diretamente, porque a gente já disponibiliza sempre o 181, que é o geral, mas aí quem mora ali na região, né, do Nova Vitória, pode entrar em contato aí diretamente com a Quarta Cicom, né. Sim, não só com a Quarta Cicom, a polícia dispõe de diversos canais de comunicação. O da Quarta Cicom, quem é do Gilberto Mestrinho, já conhece aí, 8842-1552, né, tem o ROCAM Denúncia, 9280-7574, Força Tática, 8842-1918 e 181, além do 190. Então, assim, são diversos canais de comunicação, escolhe aquele que melhor lhe aprovê e faça a denúncia, porque você vai ver o resultado, como a gente teve um bom resultado hoje. Ok, muito obrigada. Luiz, você tem alguma pergunta aí pra fazer pro tenente? Você tá em alguma dúvida com relação a essa ocorrência? Bom, Bárbara, a gente quer só parabenizar a nossa Polícia Militar do Amazonas, que a gente sabe que com o pouco que tem, tem feito muito pra população, né, e é muito bom saber que a população tem confiado, tem acreditado na polícia, já inicia 2020 dessa maneira, né, porque a gente sabe que a população precisa dessa parceria, desse relacionamento com a polícia e só tende a melhorar e a crescer muito mais, né, o trabalho da nossa polícia. Então, tenente, parabéns pra você, parabéns pra Quarta-se-como, né, a gente recebe diversas vezes aqui denúncias do Nova Vitória, mas a gente sabe que a polícia tá atuando, né, que a polícia está nas ruas, tá operante, então eu quero aqui exaltar o trabalho de vocês, porque aqui é isso que a gente quer mostrar, né, nós queremos mostrar o trabalho que a polícia faz, como faz, né, e a população precisa ver e saber que a polícia está nas ruas. Justamente, a gente dá, primeiramente, a gente dá glórias a Deus aí, que ajuda sempre o trabalho da gente nos guardando, nos protegendo, e a população, o cidadão de bem, o cidadão de bem que se dispõe a sair ali da sua zona de conforto pra fazer, pra mandar essa mensagem, pra denunciar o que de errado tá acontecendo na sua comunidade. Então isso é importantíssimo, né, que essa pessoa, quem fez a denúncia, sabe o que fez, tá vendo o resultado, e que outras pessoas possam proceder da mesma maneira e ajudar a gente a fazer uma segurança pública de melhor qualidade. Agora, Tenente, eu só quero... Muito obrigada, Tenente, pela sua participação no programa Na Mira. Então é isso, Luiz, eu volto com você. A Bárbara me escuta, meu diretor. Então vamos lá. Eu quero só pedir pro Tenente repetir o número dos telefones, né, novamente, pra quem tá assistindo Na Mira, já anotar, né, novamente, pra poder a população ter mais ciência, bater esses números, que é o que a gente precisa, bater esses números pra população tá sabendo como se comunicar com a polícia. Perfeito. Então, novamente, aí, você que é do Gilberto Mestrinho, né, a gente tem a 4ª SICOM 8842 1552, né, o ROCAM denúncia 9280 7574, número da Força Tática, o 8842 1918. Diz que denúncia, no caso da Secretaria 181, o 190, e você também pode estar buscando o número da SICOM que cobre a sua área, né, cada área, cada um que mora num bairro diferente da cidade de Manaus, tem ali uma SICOM que abarca ali a sua região, então procure saber o número da SICOM e ajude o pessoal da SICOM a fazer uma segurança melhor. Perfeito. Tá certo, então, Bárbara Bitozzi, muito obrigado, muito obrigado, Tenente Eduardo, bom trabalho pra vocês, bom 2020 e que Deus nos permita dar continuidade nesse ano maravilhoso que se inicia. Tchau, tchau, gente! Olha, vem pra cá comigo, meu povo, porque tem gente ligada no Facebook e eu quero mandar um abraço, tá certo, lá pro Altair Almeida, lá de Itacoatiara, a Francisca Souza, que tá dizendo o seguinte, parabéns pelo ótimo trabalho, muito obrigado, minha querida, também, o Diceu da Silva, bom dia, povo do Namira, tô aqui no trabalho, mas tô ligadinho, o Luiz Barbosa também, um grande abraço, a Candida Nascimento, bom dia, Luiz, bom dia a todos da redação, muito obrigado, minha querida, pelo seu carinho, Luiz Barbosa, jornal muito bom, sempre quando tem tempo eu assisto, tá certo, então, meu amigo. Agora eu vou pra cá, ó, pra dizer o seguinte, que nós temos denúncia no WhatsApp, coloca na tela, bom dia, não gostaria de me identificar, quero fazer uma denúncia anônima, queremos mais policiamento aqui na rua São João, no Beco São João, o tráfico rola demais, tem uma casa que está abandonada de número 1, pois a família foi embora e agora os traficantes estão fazendo de tudo naquele lugar, tudo que você possa imaginar, nos ajude, é uma casa de madeira. Alô, policial da Força Tática, policial da RUCAM que está nos assistindo, tá aqui o endereço, nós vamos repassar, tá certo, meu diretor guarda essa denúncia, nós vamos repassar para as autoridades, para a nossa querida polícia, para que possa haver ali, né, uma incursão por aquele lugar, tá certo, vem pra cá comigo, você já fez aí a sua oração? Você já começou a apresentar os seus desejos, seus sonhos, seus objetivos para 2020? Tá na hora, meu povo, tá na hora, começa a se preparar, porque esse ano já iniciou, vem pra cá comigo, o Corpo de Bombeiros, minha gente, registrou oito ocorrências durante a Operação Réveillon aqui na cidade, cinco delas foram de atendimento pré-hospitalar, duas de incêndio em comércios e um corte de árvore. O incêndio, né, um dos incêndios aconteceu em comércio na madrugada desta última quarta-feira, na avenida Arquiteto José Henrique, lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. Foram utilizados na ação quatro viaturas, sendo duas autobombas, tanques, né, e uma unidade de resgate, além de um apoio rápido que aconteceu. Foram usados ali cerca de 5 mil litros de água para extinção das chamas. Não houve registro de vítimas, graças a Deus. E o segundo incêndio também aconteceu lá na quarta-feira, em um açougue localizado na rua Murutinga, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Foi deslocada uma viatura para atendimento, o fogo foi rapidamente extinto e também não houve vítimas. O comando teve 80 bombeiros militares distribuídos nos principais pontos de comemoração na cidade, para prevenção e atendimento. Foram montadas equipes de serviço operacional, né, em toda a orla do Amarelinho. Teve também gente lá na zona sul de Manaus, lá na Ponta Negra, e teve gente na zona oeste, perdão, na zona oeste. E na zona leste, lá no shopping Felipe Dau. Gente, que bom que nada aconteceu, não teve vítimas, né, isso é bom para a capital, é bom saber que o povo está comemorando e está comemorando de uma forma muito segura. Meu povo, eu vou tomar uma água e já já eu volto. Não sai daí! 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 Não sai daí!